Horas e horas, gargalhadas, regadas no inverno Esteja lá em ponto, quero você no meu caminho Caminha no abraço, compasso de menina E depois revisita, se hospeda, faz rotina E não me nega, nega Eternidade, o amor é reconquistado todo dia Feito o rio perene, que nunca se esvazia Ah Eternidade, o amor é reconquistado todo dia Esteja lá em ponto, quero você no meu caminho Caminha no abraço, compasso de menina E depois revisita, se hospeda, faz rotina E não me nega, nega Eternidade, o amor é reconquistado todo dia Feito o rio perene, que nunca se esvazia Ah 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 Obrigado.